Não aguento mais não, velho. Pelo amor de Deus, velho. Segura a moça, segura a moça. Eu tô com o braço todo doendo, não aguento mais ficar pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Aí, essa aqui foi a última, viu? Tá satisfeita? Eu tinha que voltar por causa das contras, pra lá que não deixou lá se tem algum problema, hein? Atravou de novo. Esqueci! Bugou. Bora, minha filha. A gente lhe ajuda. Faça uma focinha aí. É... Quando a pessoa é talentosa, a gente diz que ela tem o quê? Talento! Pronto! Olha, esse serviço tá devagar demais, viu? O quê que tem a ver devagar demais com talento, hein? Por causa da liseira de vocês, é que esse serviço tá lento. Ai, meu Deus do céu! Hora dessa! Cadê o nome? Por que tudo isso aqui não está no lixo? Tá achando a gente que é um cara de lixeiro, meu amiguinho? Tem algum... algum lixeirinho aqui pra você? Quem falou lixeiro? Eu não falei nem gari? Que gari? O gari é a pessoa que fica em cima do carro recebendo lixo. O que joga o lixo pra dentro é o lixeiro. Você tá chamando a gente de lixeiro, cara. Sim, é verdade. Vocês pobres são muito engraçados. O negócio de colocar apelido em tudo. Tá zap zap. Sabe que é pobre, hein? Tomara bem. O senhor vai pedir pra jogar essas caixas tudo de fora sem nem olhar o que tem dentro? É por causa do Feng Shui, Severina. Feng Shui? Feng quê? Feng Shui. É uma arte chinesa baseada na filosofia taoísta. Taoísta? É. Aqui a filosofia tá otário. Filosofia tá bem otáriozinho, que eu não tô acreditando. Você pediu pra gente pegar as tralhas pra trazer pra dentro, pra depois ir pro lixo. Por que não mandou a gente ir direto pro lixo logo? Qual foi o nome, meu irmão? Feng Shui prega o desapego. É por isso que eu quero jogar todas essas tralhas fora, no lixo, longe da minha casa. O senhor vai jogar os Rony? Isso seria um Feng Shui perfeito, Severina, mas infelizmente não. Severina, tá na hora de tomar meu chá de astragalos. É o quê? Chá de quê? Estragar o seu chá? Astragalos. Chá de astragalos. É um chá chinês que faz uma varredura mental de pensamentos desorganizados, distintos. Como conversar com vocês, por exemplo? Eu esqueci o chá lá na cozinha. Severina, você sabe que só faz efeito se estiver bem quente, Severina. Corre lá. Bora, minha mãe. Esse chá aí não é perigoso, não? Tem uns chá aí que a galera toma e não volta mais, não. Não, esse chá não. Talvez, caso eu tiver algum trauma físico que possa fazer com que fique desacordado, quem sabe, mas isso não. Mas que bagunça é essa aqui em casa, meus irmãos? Meus irmãos? Olha, a cara já vem. Hein, meus irmãos? Hein, meus irmãos? Por que que vem diretamente pra gente? Hã? Se essa culpa não é dessa vez na nossa, não. É a culpa aí de quem é dessa vez, ó. Sãozinha, meu amor. E são caixas que estavam empilhadas lá naquele quartinho no fundo, sabe? São coisas velhas, tralhas antigas, que eu vou me desfazer de tudo. Mas, Mari Alberto, isso aqui são nossas lembranças, meu amor. Por que que você tá querendo se desfazer do nosso passado desse jeito, hein? Essa sombrinha aqui, lindo, não lembro de nada. Essa sombrinha aqui não é qualquer sombrinha não, viu? É sombrinha de frevo de Olinda, viu isso aqui? Essa sombrinha do carnaval de Olinda que nós nos conhecemos. Olha aí. Eu sou do frevo, eu sou do frevo. Eu sei dançar frevo, legal. Eu jogo tudo no frevo. Se liga aí, mas faz seu nome. Olha aqui, vai lá pra cá, vai lá pra cá. Thaddeus! Meu Deus do céu! Meu Deus do acidente. Tá vendo o que você fez, Thaddeus? Tá vendo o que você fez? Ele tá indo, ele tá indo. Faça o passado. Meu Deus do céu, vamos levar ele lá pra dentro. Meu Deus do céu! Ele tá se despedindo. Ele desmaiou, Thaddeus. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O corpo velho pesado! Doutor Marialberto, seu chá. O que foi isso? Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Eu vi a morte de pé. Eu vou mais ele, eu vou mais ele. Rony Clayson, se controle. Levou uma pancada e desmaiou. Na cabeça? Em outra cabeça e consequente outra. Que carnaval é esse aqui, minha gente? Doutor Marialberto mandou jogar isso tudo em fora, mas agora ele é acidentado, eu não sei nem mais o que vai ser. Acidentado? Amiga, Virgem Maria, como é que foi isso? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tomou uma pancada. O vadinho foi mostrar como é que dançava o fresco dele. Quarky arrancou o galo da madrugada do homem. Meu Deus! Ai, será que isso aí vai embaçar nossa FDS, gente? Que eu tava combinando tudo, amor. Até barraca eu arrumei pra nós acampar. Não conte com ele pra armar barraca nenhuma, que o homem tá mal, viu? Abaixa! E aí, garotinhos? Isso é um saco de dormir, é? Não, um saco do Papai Noel, tá vendo não? Cheio de presente aqui, ó. Ô, bichinho, que ignorantezinho, viu? Comigo é assim, minha amiga, perguntou besteira, leva rasteira. Ô, minha gente, isso aí era barraca que eu tinha arrumado pra nós acampar. Lá na ponta da cabeçuda. Cabeçuda de quê? Não tá vendo as coisas que estão acontecendo aqui em casa? Você ainda quer ir pra ponta de cabeçuda, rapaz? Larga a mão disso aí, cara. E qual o problema? Qual o problema de nós ir acampar na ponta da cabeçuda na praia do saco do Eustáquio? Você não tá vendo o clima em torno do açude de saco? Você ainda quer ir pra ponta de cabeça? Pra saco dos outros? Não vamos pra lugar nenhum, Zefa! Ei, gente, cê cacete! Ei, Deus tem moído vocês aí. O que é que vai fazer com as fantasias que estão dentro dessa caixa aqui, hein, rapaz? Como é que tu sabe o que é que tem dentro dessas caixas, hein? Tu não sabe que eu sou curioso. Eu já dei uma olhadinha antes aqui. Dá pra fazer um carnaval bom, viu, com elas. Carnaval, né? Você quer ir pro carnaval, né? Vou mostrar o carnavalzinho que cê vai ir, viu, seu preguiçoso? É lá no CCC, atrás de Aramel, aquele outro, viu? Que aquela lenda tá prendendo a armar barracas. Bichinho preguiçoso. Gente, ele não tá aqui. Oh, meu Deus! Eu fui pra agar um álcool pra fazer o Mario Alberto acordar e simplesmente, olha, sumiu. Oxe, amiga, pois se ele sumiu, amor, quer dizer que ele tá bonzinho aí já andando pelos cantos. Eu vou aí procurar o Mario Alberto, viu? Que eu que não vou deixar ele embaçar nosso FDS, amor, nosso rolezinho. Oxe! Sãozinhas tão sentindo uma dor. Por causa da fria que Vadinho nos meteu? Não, mulher, por quê? Até uma hora dessa eu tô segurando esse chá quente aqui, tão nervosa que eu tô... Jesus! O desmaiado desapareceu, negando! Por quê? O quê? O quê? Apareceu! Ai, meu Deus do céu, velho. Severina, o que significa isso aqui? Meu padecissa, ainda bem que o senhor tá bem. Olha só, eu não faço mais atendimento pelo SUS. Agora é só pela clínica. Mario Alberto, meu amor, eu acho que você não tá bem, lindo. Vamos lá pro quarto pra gente descansar. Severina, Severina! Fala pra essa senhora pra lhe fazer o favor de se retirar daqui e levar junto esses dois elementos. Elementos? Eu acho que o Cunha tá dando uma viajada, tá viajando... Não! Eu voltei de viagem, acabei de chegar da Ucrânia. Eta porra, então é isso, negão! Ele tá com traumatismo ucraniano! Meu Deus! Doutor Mario Alberto, aqui todo mundo é família. Severina, já avisei. Com ou sem plano de família ou não, tire-os daqui. Ou senão eu chamo a polícia. Meu Deus, polícia não. Não, polícia não. Agora! Gente, Mario Alberto tá com amnésia. Mas ele não tava, não era contigo? Ele tá com a memória fraca, perdeu a memória. Não, não, mas ele conheceu Severina. É. Gente, ele deve estar com perda de memória recente, porque a última vez que ele esteve na Ucrânia foi semanas antes da gente se conhecer no carnaval. Deu linda! E agora o que a gente vamos fazer? Rapaz, eu acho que a gente não pode aperrear a cabeça dele. Porque ele chegou agora com a visão de quem não ainda é casado com você, não nos conhece, então a cabeça dele pode ficar pirada. A gente tem que sair daqui, a gente fica em outro lugar e a gente combina o que a gente vai fazer. Por onde é que a gente vamos? Só tem um lugar pra ir. E é pra lá que a gente vamos.